Vamos, Lula, tu consegue. Bora, Débora, primeiro que te baila. Pô, lindona, já disse que eu não manjo dessas coisas aqui, né? Eu manjo idiotas. Eu já devia estar prendido. Pô, deixa eu ir em teu lugar. E tu quer ser presa, Lédio Menor? Não ia ser a primeira vez. Bora, pra cima. Vai lá, meu campeão. Bora, Patricinha. Patricinha não, eu prefiro que me chamem de potinho. Pote de merda, só se for. Como é? Eu vou acabar com a tua raça. Gobi baixo. Ué, eu nem trisquei nela. Ô, isso tá errado. Ô, filhote, cala a boca. Sabe o nome desse golpe, fofinha? Unha quebrada. O mundo é dos espertos, queridinha. Lula, usa a arma secreta. Baixinha.